Eu faço meu corre, meu jacaré, eu coloco todo alofó Guaraná no meu polo, me deixa tão forte Tão frio, tão frio, eu coloco o polo Tá boninho Tá boninho É Gatinha 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 Vai fazendo dinheiro com o cibre vocal Ela me bloqueou nas redes sociais A porta não feita, o que não deve aportar Suárez é novo, papai da Lala O novo tão chique, bota nessas joias Eu comprei tudo que tinha nessa loja No carro tem beco, diamante com couro Ela quer a bleja com sábado de soja Desde pivete eu faço meu corre Meu jacaré, eu coloco todo alofó Guaraná no meu polo, me deixa tão forte Tão frio, tão frio, eu vou pro polo norte Tão frio, tão rico, falando de grana Eu foda essa bitch, bebendo bucana Tá bem que tem mais, com dor de cabelo Pivete tão chique que veio da lana É que eu sou um pivete muito elegante Que porta joias junto com diamante Eu vi joias mais raras dentro da Mustang Essa bitch só quer fuder sempre É que eu sou muito novo, eu só falo em dinheiro O tempo passa rápido, come o ponteiro Eu faço essa porra, sumi esse dinheiro Essa bitch safada que é só o ponteiro Desde pivete a minha mãe dizia Felipe procura logo a posição Vem vencer do trap, vou cantar meu rap Pra mais tarde, mamãe tô com talcifrão Por isso que eu te falo, mano Fazendo dinheiro com cibre vocais Ela me bloqueou nas redes sociais Da porta no vento, o clico deve aportar Suárez é novo, papai dá lá lá O novo tão chique, bota nessas joias Eu comprei tudo que tinha nessa loja O carro tem beco diamante com couro Ela que é a blu de cuçaba de sonha Pivete, pivete, eu faço meu corre Meu jacarim roubou todo aloforte Guaraná no meu colo, me deixa tão forte Tão frio, tão frio, vou pro palocorre Tão novo, tão rico, falando de grana Eu foda essa bitch bebendo bucana Na beco tem um mais e um dor de cabelo Pivete tão chique que veio da lama É que eu sou um pivete muito elegante Que porta joias junto com diamante Joguei joias mais raras dentro da Mustang Essa bitch só quer fuder sempre essa minha É que eu sou muito novo, eu só falo em dinheiro O tempo passa rápido, eu come o ponteiro Eu faço essa porra, sugo esse dinheiro Essa bitch safada que é sua ponteira Vai fazendo dinheiro com cibre vocais Ela me bloqueou nas redes sociais Só porta no vidro, o que tu deve aportar? Sua Ariza novo, papai da Lala O novo tão chique, bota nessas joias Eu comprei tudo que tinha nessa loja O carro tem beco diamante com couro Ela que é a blu de cuçaba de soja Desde pivete eu faço meu corre Meu jacaré, eu boto todo aloforte Guaraná no meu colo, me deixa tão forte Tão frio, tão frio, vou pro Paulo North Tão frio, tão rico, falando de grana Eu foda essa bitch bebendo bucana Tá bem que tem um mais e um dor de cabelo Pivete tão chique que veio da lama É que eu sou um pivete muito elegante Que porta joias junto com diamante Joguei joias mais raras dentro da Mustang Essa bitch só quer fuder sempre essa minha É que eu sou muito novo, eu só falo em dinheiro O tempo passa rápido, come o ponteiro Eu faço essa porra, sugo esse dinheiro Essa bitch safada que é sua ponteira Desde pivete a minha mãe disse A Felipe procura logo a posição Vem vencendo o rap, vou cantar meu rap Pra mais tarde, mamãe tô com tal cifre Por isso que eu te falo, mano Fazendo